Olá, salve, salve, está no ar o Estação Cultura chegando até o teu televisor, o dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E na edição dessa terça-feira, o destaque é para a 16ª Jornada Nacional de Literatura, que acontece em Passo Fundo e começou ontem. Uma iniciativa que há 36 anos se coloca entre os maiores eventos literários da América Latina, mas a gente tem muito mais por aqui. Tem música com a Anadi, que está lançando CD e também grava DVD semana que vem no Teatro São Pedro. A gente também conversa sobre os 20 anos de Bienal do Mercosul. Ainda temos matéria sobre a nova exposição que acontece na Fundação Iberê Camargo. Bom, e lá na Jornada de Passo Fundo, ontem à noite, já teve premiação. A gente está falando do 14º Concurso Nacional de Contos Josué Guimarães. Nós conhecemos agora a vencedora, uma jornalista de Brasília, que já foi indicada ao Prêmio Jabuti. Veja a reportagem da Dalva Bavaresco. Eu conheço com a Beatriz Leal Craveiro, que foi a vencedora do Prêmio Josué Guimarães de Contos, né Beatriz? Como foi receber essa premiação? Foi bastante emocionante e é bacana ver materializado o reconhecimento do seu trabalho, né? E eu fiquei surpresa com o número de inscritos e saber que eu fiquei como primeira colocada é um motivo de orgulho, né? Com certeza. Quando é que você começou a escrever? Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho até agora. Você é jornalista de formação, né? Isso, eu sou jornalista de formação, sempre escrevi e tenho essa intimidade com a literatura, com as palavras, mas o publiquei meu primeiro romance em 2015. Eu comecei a escrevê-lo em 2012, então eu digo que o marco inicial 2012. Agora eu acabei de terminar um rascunho aí também de romance. Então, essa semana eu tô fazendo parte de uma antologia de contos lá de Brasília, que chama Novena pra Pecar em Paz. O lançamento é depois de amanhã. E por que é importante escrever contos? Por que que é também importante que se tenha um concurso como esse incentivando esse tipo de trabalho? É, porque a vida do artista em geral, mas, né, que estão falando dos escritores, ela é bem complicada, é muito difícil você ser visto, né? Você tem muita gente escrevendo e não pouca gente lendo, é muito pessimismo, mas é difícil se destacar nesse meio. Então, o prêmio, assim, te incentiva a escrever, a inscrever e depois a divulgar seu trabalho, né, no momento da entrega do prêmio e do evento em si. Bom, e agora nós vamos direto a passo fundo com a Dalva, que nos traz as informações mais recentes da edição desse ano da Jornada Literária. Boa tarde, Domício, boa tarde a todos. Chegamos ao segundo dia de Jornada de Literatura de Passo Fundo, Jornada Nacional, uma terça-feira de sol, tempo bom, temperaturas amenas e, como vocês podem ver, terça-feira de grande movimentação delas, as crianças. As crianças são o principal público da Jornada de Literatura, que tem como objetivo principal a formação de novos leitores, né? São 20 mil alunos esperados durante toda essa semana de jornada e 2 mil adultos. As crianças vêm, circulam aqui pelos estandes desse espaço, que é o Espaço Drummond, tem muitas livrarias, participam de diversas atividades, brincadeiras e, à tarde, tem encontro com os escritores que elas leram nos meses que antecedem a jornada. Ontem à noite aconteceu a abertura oficial desse evento e foi muito bonito. A gente tem, inclusive, algumas imagens para mostrar para vocês um espetáculo que uniu diversos tipos de arte, literatura, música, dança e também arte circense. Espetáculo chamado Jornada de Livros e Sonhos, da Companhia da Cidade, teve a participação de 130 artistas e também deu vida aos quatro escritores homenageados dessa edição da Jornada, que são Ariano Soassuna, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Moacir Schlier. Espetáculo muito bonito que marcou essa primeira noite de jornada. Mas agora a gente vai conversar com um dos 75 escritores que estão participando desse evento. Chega para cá, por favor, é o Felipe Pena, ele que vem lá do Rio. Tem 16 livros no currículo, inclusive esse que é um dos mais vendidos, um romance, o Verso do Cartão de Embarque, vou mostrar para vocês aqui. Ele também foi finalista duas vezes do Prêmio Jabuti e além de escritora, jornalista e psicanalista. Felipe, você participa aqui da atividade da Jornada com diversas mesas, né, diversas discussões sobre literatura, leitura. Pode falar um pouquinho sobre a sua participação? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu vou participar de oito mesas, na verdade, as cinco mesas principais da tenda e mais três mesas na Flicom, que é a festa literária da comunicação que acontece hoje e amanhã, de duas às seis da tarde, que reúne pesquisadores de comunicação, jornalistas, publicitários, ativistas que fazem literatura. Por exemplo, o Tico Santa Cruz, que é um músico muito conhecido e que tem livros publicados. Júlio Mir Machado, que é um grande professor de comunicação, que tem livros publicados. E a gente vai discutir essas fronteiras entre o jornalismo e a literatura e como isso é apropriado pelas mídias digitais, por exemplo. São alguns dos nossos assuntos. Para a sua primeira vez aqui na Jornada de Literatura de Passo Fundo, quais são as primeiras impressões? Excelentes, né? Ver essa criançada correndo aqui, a gente passa a ter um pouco mais de esperança, né? Passa a ter esperança no futuro da humanidade através da leitura. Quando a gente vê a formação do leitor, que era exatamente o que você estava mencionando no começo do teu texto, né? Para formar bons leitores, a gente forma bons cidadãos também, que você é capaz de refletir, de formar pessoas que vão refletir. E no momento que a gente vive num país, que é um momento muito grave, um momento em que, na minha opinião, a gente está não numa democracia, mas dentro de um golpe de Estado, quando uma presidente da República foi derrubada sem ter nenhum crime de responsabilidade e assumiu o país, uma quadrilha que está no poder, um presidente da República denunciado, dois ministros denunciados e a gente vê malas de 51 milhões na casa de um ex-ministro. E a gente vê essa criançada aqui, a gente tem esperança nelas, porque a outra parte lá já acabou, né? Bom, você tem um trabalho aí que atua em diversas frentes, também trabalha com roteiro de TV, dá aula disso, né? Quais são os próximos projetos que vêm pela frente? Eu estou terminando agora um quarto romance que vai dar início a uma nova trilogia, vai se chamar Trilogia da Mídia, porque vai ser a história do Brasil contada através das mídias. Então, de 64 até 2016, vai ser pela televisão, é um personagem que é português e vê o mundo através da televisão. De 1930 a 64, é um indígena que vê o mundo através do rádio, ouve o rádio e percebe a história do Brasil e da proclamação da República de 1889. Até 1930, é um indígena que é alfabetizado através dos jornais. E é assim que eu vou reconstruir a história do Brasil pela visão das nossas etnias formadoras e também das nossas mídias. Desejo sucesso no seu trabalho, uma boa participação aqui, bom passeio na Jornada Nacional de Literatura. Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui e de receber essas boas-vindas de vocês. O povo gaúcho realmente é um povo muito acolhedor. É a gente que agradece a sua presença. Obrigada mais uma vez. E amanhã nós voltamos aqui trazendo mais informações da Jornada Nacional de Literatura. Hoje à noite no Panorama, a partir das 7h15, também tem matéria e tem mais informação. Voltamos agora com você, Domício Nissúdio. É isso aí, Dom. Durante toda essa semana, o pessoal de casa segue acompanhando as informações da 18ª Jornada de Passo Fundo aqui pela TV. Agora a gente fala sobre artes visuais. A Fundação Iberê Camargo exibe aqui em Porto Alegre a mostra Vivemos na Melhor Cidade da América do Sul. Nós fomos até o prédio projetado por Álvaro Siza para saber detalhes dessa nova exposição. A mostra investiga o Rio de Janeiro enquanto paisagem cultural e política. Discute ainda temas como identidade nacional e tropicalismo. O projeto surge do desejo do Vitor Gorgulho e meu de pensar o Rio de Janeiro. Que cidade é essa? Que foi capital? Deixou de ser. Mas, de alguma forma, permanece como grande emblema de uma suposta identidade nacional num país com culturas tão diversas. Mas essas ideias de tropicalidade, o corpo, o sexo, enfim, essa paisagem multicultural que o Rio representa via os meios de comunicação social, acaba disseminando por todo o país uma ideia do que seria esse Brasil. E um verso da canção Baby, de Caetano Veloso, vivemos na Melhor Cidade da América do Sul, dá título à exposição que comemora também os 50 anos do tropicalismo. A exposição também acaba nesse ano fazendo sentido por conta dos 50 anos do tropicalismo. Panicicensis, Tropicalia ou Panicicensis do Caetano, é lançado há exatos 50 anos atrás. E é justamente o movimento que vai lidar com a cultura pop, vai flertar com os Estados Unidos. E a ideia era tentar pensar o quanto esse movimento mudou o Brasil e como ele se atualiza ou como ele pode ser visto com outros olhos e criticado. E ainda nesse momento específico, a exposição acho que também cumpre um papel importante no momento em que o Rio vem abaixo, né? Economicamente, a cidade vai muito mal, o Estado, então, nem se fala. Mas essa invasão recente da Rocinha acaba reatualizando a importância de se discutir esse painel político e cultural tão diversificado, tão dramático quanto o Rio. O Rio de Janeiro, Cartão Postal e seu Reverso, é apresentado através de obras de 33 artistas. Como é que Helio Oiticica retratou esse rio? Esse rio do Helio Oiticica é um rio dos espaços públicos, né? Do espaço urbano como um espaço de ocupação, um espaço de lazer e de vida, né? É justamente no momento, nos anos 70, quando ele faz esse caminho de saída da instituição rumo às ruas, né? E ali, a hipótese do apocalipse, ou apocalipopótese, que foi essa ação, esse happening que ele faz, envolve outros artistas, como a Ligia Papi, com seus ovos, né? De onde rompem pessoas e também ele vai chamar a Mangueira, né? Músicos da Mangueira para tocarem no espaço público. É justamente um rio, né? Que está em contato direto com o mundo, com o mundo exterior. E no que diz respeito à Tropicália, de Helio Oiticica, que é justamente a instalação que vai dar nome ao disco do Caetano Veloso, onde está gravado o Baby, e que acaba organizando toda essa exposição. Então, esse filme, ou esse happening, né, vai justamente levar adiante uma proposição que começa com Tropicália, vai adiante com a Pocalipopótese, e depois ganha corpo com o Éden, quando ele faz uma montagem em Londres. Então, esse é um trabalho seminal para a exposição. Baby está tocando em algum momento dele, e sinaliza o tropicalismo não apenas a partir da música, mas também das artes visuais. Esse é um estudo, é um exercício criativo do Sérgio Bernardes, esse arquiteto que vai explorar o rio como uma potência de futuro para o Brasil, né? Então, se chama Rio do Futuro, e ele vai ironizar a própria ideia de um futuro para o Brasil, ou de um Rio de Janeiro. Isso, de alguma maneira, se relaciona a esse mito constantemente reatualizado, né, do Brasil, o país do futuro, que se deu no passado, e agora em anos recentes também. Mas vai explorar essa paisagem ficcional de uma cidade em construção. E o Rio é uma cidade que passa por excessivos projetos, né, alguns que foram levados a cabo, como o Aterro do Flamengo, né, o Lacerda e a sua ideia de domar o oceano, mas também antes disso com o Le Corbusier, que pretendia construir uma grande highway que atravessava todo o Rio de Janeiro, e isso envolveria a implosão de alguns morros. E no Sérgio Bernardes um pouco está sintetizada esse delírio desse país que mira o futuro e nunca o cansa. Nós fazemos um breve intervalo e já voltamos com mais informações culturais e com a música ao vivo de Anadi aqui no estúdio. Já voltamos. Estamos de volta e continuamos falando de artes visuais, mais especificamente sobre a Bienal de Artes Visuais do Mercosul, pois a grande mostra de arte tem seus 20 anos celebrados nesta quarta-feira com uma palestra no Auditório do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. Conosco, José Francisco Alves, doutor em História da Arte e curador, que nos antecipa um pouco do que deverá ser abordado na palestra de amanhã. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, muito obrigado pelo espaço. Teremos quarta-feira, então, amanhã, uma palestra sobre, para contar e relembrarmos o que foi aquele extraordinário evento que a nossa capacidade cultural foi capaz de criar, foi a Bienal do Mercosul e, principalmente, aquela primeira exposição da Bienal. Foi um evento realmente extraordinário. foi inaugurada em 2 de outubro de 1997 e, ao longo daquela semana, houve várias inaugurações de vários espaços que tínhamos na Bienal. E, realmente, relembrando aquela grandiosidade, a gente fica realmente impressionado da nossa capacidade. Claro, era um contexto, aquela primeira Bienal, e poucos se lembram, mas foi a maior exposição, até hoje, já feita de arte latino-americana. Jamais se repetiu tamanha exposição, reunindo a quantidade de artistas, obras importantes, a quantidade de espaços. E a nossa Bienal do Mercosul, sempre diferenciada entre as Bienais que nós temos na América Latina, no mundo, uma Bienal muito envolvida com a cidade. Desde a primeira Bienal do Mercosul, essa marca do envolvimento com vários espaços da cidade, e foi através daquela primeira Bienal, nós vamos recordar, que se marcou o reinício da retomada do Cais do Porto, através de uma exposição que houve em uma das oficinas lá, já em ritmo de abandono. Foi a partir dali que se redescobriu o Cais do Porto também, então, outro papel da Bienal do Mercosul. Fora que o projeto... Está vendo algumas imagens aí. Desculpa te interromper, mas essa relação da Bienal com a cidade, ela é bem interessante mesmo nesse sentido, porque a Bienal gerou obras para a cidade, que continuam expostas até hoje, no espaço público, e essa relação do público, a primeira edição, moveu muita gente pela curiosidade e acabou se firmando realmente com um grande evento da cidade. Sim, sem dúvida. Essa par da cidade, eu citaria um outro aspecto que marca a Bienal, que na próxima Bienal, que será em abril do ano que vem, a 11ª, é que em todas essas Bienais marca a questão educativa, o projeto educativo sempre algo da maior importância, e aquela primeira Bienal, já aprendemos pelas imagens, vamos relembrar, o envolvimento com os estudantes, para colocar e apresentar a arte contemporânea. Então, se tem uma outra contribuição que temos em nível de história da arte, é que a arte contemporânea passou a ser familiarizada. Até então, não tínhamos essa noção do potencial da arte contemporânea, e ela se firmou com naturalidade. Então, é um outro aspecto positivo, através do projeto pedagógico, dessas gerações de hoje, já falar com normalidade. Eu vejo, por exemplo, uns filhos chegam em casa e dizem, pô, pai, hoje eu fui à Bienal, vi uma instalação, e poucos se dão conta que isso é uma mudança de paradigma. Enfim, novas formas de arte ficam sendo popularizadas, e as respectivas mensagens. Então, outro papel importante da Bienal do Mercosul, a arte contemporânea, se tornar uma arte que pode ser acessível diretamente. É interessante também que a gente fala isso, a gente está falando também de criação de público, mas o que a gente está também falando é da capacidade de leitura, capacidade interpretativa, que vai aumentando, que vai diferenciando, principalmente quando a gente fala nesses processos pedagógicos cognitivos. Sim, sim, esses projetos pedagógicos, da maior importância é justamente para isso aí. E muda, são os paradigmas. Hoje, a linguagem da arte e da arte contemporânea já é a linguagem do presente, já muito aceita, a juventude já, enfim, compreende, apenas com esses processos pedagógicos, se tu tens uma mediação, e, enfim, as pessoas, principalmente os jovens, assimilam isso muito bem. Então, eu acho que esse marco desses 20 anos, relembrar, a Bienal passou por várias crises, como todas as Bienais do mundo passam, e, inclusive, quase que a Bienal nossa é encerrada, e graças ao empreendimento do atual presidente, o Dr. Gilberto Schwarzman, meio que resgata a Bienal, e vamos fazer uma Bienal agora, porque nós estamos vendo bem dentro do espírito da época, também estamos com dificuldades econômicas, mas, mesmo assim, vai ser um evento que também vai envolver a cidade, principalmente o centro de Porto Alegre, a Praça da Alfândia, que é aquelas instituições maravilhosas que nós temos. Bom, com certeza, a gente vai retomar aqui e conversar muito sobre a próxima Bienal, e para quem quer relembrar e trabalhar qual foram as perspectivas daquele momento histórico da apresentação da primeira Bienal aqui em Porto Alegre, acontece amanhã, então, 20 anos de Bienal do Mercosul, a partir das 4 horas da tarde, no auditório do Margs, ali na Praça da Alfândia, sem número. Obrigado pela tua presença. Obrigado mais uma vez por estar aqui. E agora a gente vai escutar um pouco de música com a Ana Lunardi, ou melhor, com a Anadi, que a gente conversa melhor sobre isso depois que agora a gente escuta a música, por favor. Vamos lá, então. Existe o homem de verdade O moleque só imita A embalagem é bonita Só que o produto é de camelô Nunca funciona direito Parece perfeito Só que não durou Nunca funciona direito Parece perfeito Só que não durou Todo mundo já conhece Já tá mais falado que samba de breque A verdade sempre aparece Você não é homem Você é moleque É fake É frio É whisky barato Em garrafa de Jack É fake É frio Você não é homem Você é moleque É fake É frio É whisky barato Em garrafa de Jack Eu falei que é fake É frio Você não é homem Você é moleque Existe o homem de verdade O moleque é o pirata Até a desculpa é barata E na praça perdeu a credibilidade É o homem bijuteria Não dá garantia Não tem validade É o homem bijuteria Não dá garantia Não tem validade É que o homem de verdade Pode ser mais novo Do que aparenta Não se trata de idade Tem moleque coroa Com mais de 40 O moleque é sempre igual Nunca foi original Eu falei que é fake É frio É whisky barato Em garrafa de Jack É fake É frio É whisky barato Em garrafa de Jack É fake É frio Você não é homem Você é moleque É fake É frio É whisky barato Em garrafa de Jack Eu falei que é fake É frio Você não é homem Você é moleque Diz que é homem de verdade Mas não faz o seu papel Já vi De longe Que é falso Diz que nem a cópia É fiel Esse é o que dá A dor de cabeça É o que dá É o que dá Não faz o seu papel Não faz o seu papel Antes que ele desapareça Minha filha Se liga e liga no Procon É fake É frio É whisky barato Em garrafa de Jack É fake É frio Você não é homem Você é moleque É fake É frio É whisky barato Em garrafa de Jack Eu falei que é fake É frio Você não é homem Você é moleque É whisky barato Em garrafa de Jack Você não é homem Você é moleque É whisky barato Em garrafa de Jack Eu falei que é Você não é homem Você é moleque Isso aí No dia 10 de outubro Na terça-feira que vem Do Teatro São Pedro Acontece o lançamento oficial De estreia Da Nádia Que a gente está recebendo Pela primeira vez Aqui no Estação Cultura Com o disco Noturno O show também será gravado E lançado em DVD É estreia aqui pra nós também Porque é uma estreia De uma nova fase É verdade Estreia de um novo nome Deixa eu só apresentar O meu amigo Queridíssimo O grande músico O Max Garcia Eu ia falar Rafa Marques Porque é um outro Mas o Max Garcia Está aqui Sim, Domício A gente está lançando O meu disco Noturno No dia 10 de outubro No Teatro São Pedro Os ingressos estão disponíveis No site Pra quem quiser Assistir o show com a gente A gente vai ficar muito feliz Se vocês forem E ele pode ser encontrado Em todas as plataformas digitais É só procurar A Nádia Noturno A Nádia tem dois A's no meio Então acho que vai aparecer Ali no VT E tem participações especiais São Oliveira Estamos vendo Se ele vai poder Se ele puder A gente vai ficar super feliz Bom, esse disco Ele é muito Tu falaste É uma reestreia É um ressurgimento É um renascimento E é muito interessante Nesse sentido Porque tem muitas músicas Tuas também Tu compondo E as músicas Tu não compõem Tu dá muito A tua cara Para elas também Sim, na verdade A maioria das músicas São músicas próprias Tem duas releituras De ramba, de ramba, de ramba De ramba, de ramba, de mpb, de reggae Então muito essa cultura musical negra Assim que a gente puxa Ao longo da história de vida Da gente Que a gente vai escutando Que aquilo vai entrando E deságua no trabalho Pois é, e tem essa referência Também ao noturno Dessa coisa também Da vida do crooner Também de cantar Pelas noites também Acho que não só do crooner Mas também do crooner Mas a vida Eu chamo de vida noturna A vida dos Dos que mesmo nesse mundo Caótico e ácido Que a gente vive Maravilhoso ao mesmo tempo Querem também ser felizes A gente é torto A gente é desalinhado A gente é diferente, sabe? A gente não é do padrão Ninguém é do padrão Mas a gente precisa ser feliz A gente precisa se divertir Então eu acho que a noite É um ambiente que acolhe As pessoas nesse sentido, sabe? Acolhe os diferentes Acolhe os desalinhados E todo mundo vira gato pardo, né? Todo mundo vira gato pardo na noite E se permite ser feliz Se permite viver as suas paixões Assim, esse disco é muito nesse clima Bom, então o disco será lançado Na próxima terça-feira, dia 10 Também com a gravação de um DVD ao vivo Então, quer participar Aparece por lá Dessa nova trajetória Seguindo a trajetória da Ana Nardi Agora como a Nardi Eu queria agradecer muito a presença De vocês aqui Muito obrigada A gente agradece também E pedir pra vocês Tu, a Nardi Junto com o Max Encerrar a Estação Cultura Com mais uma música pra nós Vamos lá E eu volto amanhã ao vivo Aqui com mais informações Da jornada de Passo Fundo E mais outras informações culturais pra vocês Por favor, pra nós Obrigada Então a gente vai fazer De Olhos Fechados Que é uma música Composição minha Com o Serginho Moá Alan Dias Castro Eduardo Pita E Rodrigo Allende Meu corpo encontra a sua mão E não precisa procurar Percebe a sua direção Quando consegue se entregar Já é bem mais do que costume Na sua espera eu voltar Na minha pele o seu perfume Na sua cama o meu lugar Seu abraço é tão intenso Eu sinto a intenção Mergulho assim no escuro Se o céu roubar o chão Perco o limite então Vem dançar Pra ver além da escuridão Vem dançar Hoje eu estou em suas mãos Vem dançar Me entrego a sensação De Olhos Fechados Em re...